...se limitaram a chutes de fora da área e jogadas de bola parada. E foi assim que aos 45 minutos, Júlio César cobrou escanteio na cabeça de Juliano, que abriu o placar para os donos da casa. No segundo tempo, o Colorado de Porto Alegre exerceu uma forte pressão e foi recompensado logo aos dois minutos, quando Josimar descobriu Daniel dentro da área e o lateral acertou um belo chute cruzado. Depois do gol, os visitantes continuaram atacando, desperdiçaram boas oportunidades e com o passar dos minutos se acomodaram. No fim, Diego Marangon ainda foi expulso, mas a vantagem numérica não se reverteu em gols. Final, Inter SM 1, Inter de Porto Alegre também 1. Tu começar o ano jogando e tal, acho que tu leva, durante a temporada, acho que tu leva uma experiência muito grande, por causa que se tu for chamado novamente, tu já tem uma base de como é o jogo. Olha, o Flaviano do Esportivo é o goleador do Campeonato Gaúcho, com quatro gols marcados, apesar de não ter feito no fim de semana. Faltam 21 gols.